Vida vazia acertou, pão de mel acertou, minha paixão acertou, te cuida o coração acertou, Robinho de da paixão acertou, Bruno Arroni, por te amar demais. Por te amar demais. Tempo pra Bruninho, não vai adiantar mais nada? Ih, rapaz. É um cara, não sei. Eu já sei. É que essa é mais recente, pouquinho, né? Conheço? Eu já sei que vai lembrar, querendo me encontrar. Mas pro Dinómino eu nem sabia nem a pau. Não, ele deve... Pois é. É bom tá. Ó, Rick Renner. Rick Renner, eu sem você. Nossa, essa é fácil, hein? O toque dela, a introdução dela é inconfundível, tô pensando. Não, eu não vou saber pelo nome. Só lembro do Rick Pioff. Não, eu sei algumas, mas não... Canta aí, vai. Meus dias. São difíceis de dizer. Vinto louco, apaixonado, sou a saudade de você. Mas eu não recebi o catálogo. Pois é. É... Acabou. Acabou. Vamos lá, então. Acertaram. Como assim? Pão de Melza, de Camargo Luciano. Vida Vazia, Bruno Marrone, minha paixonência de Monte Fabiano. Te cuida, coração. Te cuida, coração, Jean-Paul e Daniel. Homem-Hood da Paixão. E... O Grande Amor da Minha Vida, do Jean Giovanni. Bruninho Bahia, seis. Seis vocês empataram, deixa eu ver com quem. Câmara, Marilicinho e Rodolfo. Seis músicas, junto com eles. Muito bom, né? Eu só não queria ser o último. Agora eu vou treinar mais. Mas você viu que eu sabia as outras, né? Sabia. Você viu que eu... Esse negócio do nome é foda. É, Rui, olha o P de novo. É o P. Mas eu... Eu sabia as músicas, bicho. O Rio Sertanejo já teve... Gostaram do quadro da igreja? Legal, cara. Primeira vez que a gente fez esse quiz. Eu fiquei de cara, que eu... Fiquei muito na aula do sonhador. Eu fiquei de cara, que eu sabia, cara. É, Rui, que sabe quando você não esquece o negócio. Você sabe o que você sabe. Mas é que eu ouvi muitos disso. Quando a gente fazia com o Leonardo, ele vai ficar bravo com vocês, né? Eu mesmo, ele tá velho mesmo. Ele quer se aposentar. Eu vi uma notera que ele quer se aposentar. Tá velho mesmo. Eu mesmo, Leonardo. Você sempre vai estar aqui, ó. Davi, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado por participar do quadro da gente. Obrigado. Foi legal demais. Bom mesmo, viu? Bruninho, obrigado. Cara, desculpa aí não saber as músicas direito. Mas a próxima vez eu vou estudar mais. Agora vocês ficam com trechos do show do Bruno e Davi no terraço aqui em Assis. Obrigado e até o próximo Pouporri com Jean Júlio. Valeu, tchau. Agora vamos para o nosso ranking do Pouporri Sertanejo. Ainda soberanos lá na frente, Jorge Matheus e Jean Júlio com 10 músicas certas. Logo atrás vem Kaki Neto e Lui Robertinho com 8 músicas certas. Marilice Cine Rodolfo aparece empatado com Jade Jefferson com 7 músicas certas. Munhoz e Mariano agora tem a companhia de Bruninho e Davi com 6 músicas certas. E ainda lá embaixo segurando a lanterninha Ginigeno com 4 músicas certas. Diego Matheus e Maria Mão.